Agora, só me resta encarar as consequências das minhas ações Como um guerreiro E cumprir o meu dever até o fim Heiner, a gente vai fazer isso aqui e agora Sim Vamos resolver isso aqui e agora Eri, sai daqui Mengold Eri, sai daqui Eri Heiner Teus traidores Eri 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 Obrigado.